Eu duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar que quando não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, quero te dar liberdade Pra que tu possa votar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Ah, amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Ah, amor, diz pra mim que tá tudo bem Oi, que tá tudo bem Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Vem comigo, vem Vem com Elvis Larga tudo e vem com o menino do vem É o Elvis, minha vida Vai NK no Vitor Eu duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me vir Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar que quando não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, quero te dar liberdade Pra que tu possa votar várias vezes sabendo o que pode é ficar à vontade Ah, amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Ah, amor, diz pra mim que tá tudo bem Oi, que tá tudo bem Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Vem comigo, vem Vem com Elvis Larga tudo e vem com o menino do vem É o Elvis, minha vida Vai! Eu duvido você dizer Vem comigo, 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 vem